Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à esteira, uma jornalista marcial 60 minutos hoje, cansada. Gente, sou jornalista, para quem não me conhece, eu pratico arte marcial há um bom tempo, gosto muito, gosto muito, já passei por vários, criei esse canal em 2015 para falar um pouco como é que é estar na artes marciais para mim, vou contando, esse canal é toda uma trajetória minha nas artes marciais, e eu fui mudando, hoje eu estou um pouco mais tranquila, passei por momentos raivosos, não é que dou, mas hoje eu penso que é uma bobeira, eu perdi um bom tempo, eu perdi cinco anos da vida, né? Tentando me vingar de uma pessoa que nunca daria, mesmo que eu vingasse, eu não ia conseguir perdoar o que ele fez, nunca. Então eu fiquei presa nesse cara, por incrível que pareça. Eu tive problema com o sensei de Akido, tá? Com vários, mas o primeiro sensei eu tive um problema, e eu nunca engoli o que ele fez, tá? Embora eu tenha denunciado, reagido, eu marcerei ele. Cinco anos, sem ser que sou bem grosso, eu marcerei ele cinco anos. E hoje eu percebo, assim, passando, né? Passou muito tempo, como eu perdi tempo? A vingança é contra você mesma. É contra você mesma, porque você fica presa no teu desafeto. Eu fiquei cinco anos presa nele. Querem brigar com raiva e tal, e ele tava vivendo a vida dele. É, não foi corrigido, não teve justiça, no meu caso não teve justiça. Mas enfim, você tem que entender que a justiça a vida vai fazer. tudo que você planta, você colhe. Vocês podem ter certeza, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, já joguei uma maldiçãozinha no sensei que sou bem grosso e nos outros senseis, tá? Eu já mandei. Eles vão, eles vão ter o retorno de tudo que vocês fizeram pra mim, tá? Se é que já não tiveram. Então, você vai entendendo o seguinte, mas é a personalidade da pessoa assim. Tem gente que tem a personalidade assim vingativa, mas racionalmente, hoje eu falo, caramba, eu tinha que ter me divertido com esse cara. Divertido no sentido de rido, da risada dele, zoar ele, tá? Que nem ele fez comigo, zoar ele, devolver a zoadeira, né? Que fez, não ficar nervosa, gastando minha energia, né? Prejudicando minha saúde. Porque a vingança, ela cansa você. Ela te detona, tá? Então, hoje eu penso isso, eu penso assim, hoje eu dou risada, né? Tipo, eu tô lendo, eu tô jogando ele bravo. Quando você tá na vingança, você tá numa adrenalina, né? Você não consegue. Você tá na adrenalina da vingança, da raiva, tá? Do ódio. Então, você não consegue ver. Hoje eu dou risada, tá? Ele é um homem problemático, né? É um homem fraco. É um homem maltratado pelas mulheres, tá? Que se relaciona com mulheres ruins, negativas, se ele também é. É um homem tóxico. Então, eu tinha que ter visto isso. Entendido, esse cara tem problemas. Ele é problemático, ele não respeita as pessoas, não tem ética, não tem moral. Então, não tem o que conversar com um cara desse, né? E aí, eu acho isso, hoje eu dou risada. Eu não gosto dele, tá? Gostar dele é um pouco demais, né? O que ele fez. Eu não gosto de nenhum dos meus senseis aqui. Nenhum. Todos eles me tiraram. Todos eles foram ruins comigo, cruéis. São socioplatras, óbvio. Eu não gosto deles, tá? Mas, vingança é um troço que vai contra você mesmo, tá? Assim, você fica presa na pessoa. Então, a medida não anda. Então, você fica ali. Tem energia, pode ir pra outras coisas. Você vai só pro cara. E aí, você fica encontrando o cara. Tá uma ironia a vida, né? A vida, quando você tem raiva de uma pessoa, você vai ficar encontrando ela, assim. É como se a vida colocasse a pessoa no teu caminho, pra você lidar com ela. Eu encontrei esse ser fixado bem grosso já várias vezes. Mas, eu não reconheço ele direito, tá? Assim, eu sou muito, sou péssima fisionomista. E assim, as pessoas que eu vi, eu acho que era ele. Mas, como eu tenho muita raiva dele, eu tinha muita raiva dele. Eu não consegui guardar a fisionomia dele. Eu não consigo lembrar do rosto dele, assim, direito, sabe? Então, se eu vejo... Eu devo ter encontrado com ele já algumas vezes. Provavelmente, tá? Mas, eu sempre fico na dúvida. Eu não sinto nada quando eu vejo ele. Mas, eu não gosto dele. Uma pra outra ele fez. Ele me prejudicou. Ele me prejudicou, né? Ele e os outros. Eu não gosto deles. Me perdoei. Eu sou santa, né? Mas, eu não fico mais me desgastando com ele. Com vingança, com coisa. Não, não. Eu acho que eu encontrei com ele uma vez. Acho não. Só pode ser ele. Na rua. Eu já contei isso aqui. Em 2020, eu vi um homem bem parecido com ele na rua. No carro preto. Um cara bem vestido, tá? Bem vestido, bem arrumadinho. Pleiba, né? Vocês não quis saber do grosso, é pleiba. Tá? É pleiba. Aquele cabelinho, tá? Aquela roupinha, tudo arrumado. E aí, ele... Esse homem me viu lá de cima, tá? Eu tava descendo a rua. Esse homem me viu lá de cima. Eu vi. Eu bati o olho, assim. Eu vi, no geral, a rua. Só que eu não me fixei nele, mas eu me lembro dele. A hora que ele me viu, esse homem ficou com o olho parado. O sorriso dele daqui até aqui. Então, ele me conhece. É um homem estranho, né? Foi um jeito familiar, tá? Mas eu não guardei ele e tal, mas aí eu fui descendo. Ele tava com o carro estacionado, o carro bonitinho, pretinho, pequeno. E aí, ele ficou esperando. Ele calculou. Porque ele queria que eu visse ele, tá? É isso. Quando eu cheguei, ele atravessou a rua, olhei. Falei, nossa! Esse cara parece ser bem grosso. Foi assim. Foi automático. Nossa, parece ser bem grosso assim. Foi assim, automático. E eu fiquei olhando, né? Nossa, quem é ele? Ele não parecia. Ele não mostrava, cara. Ficou fazendo suspense. Então, por isso que eu acho que é ele. Só pode ser. Só pode ser, né? Você sabe que esse homem grosso é um homem provocativo. Ele é provocativo. Ele tá sempre zoando você. Você tem impressão que ele tá zoando você o tempo todo. Isso me irrita bastante. Ele sabe como me irritar, tá? Ele sabe. Ele já pegou meu calcanhar de aqueles. Então, ele pegou. Ele foi calculando. Aí, ele virou o rosto. Tipo assim, ó. Ui, surpresa. Foi muito engraçado. Aí, eu fiquei olhando pra ele. Nossa. Quem é esse homem? Sabe assim, quando vem uma imagem do passado? Assim? Efeito borboleta. Deja vu. Sabe? Quem é esse homem? Eu fiquei olhando aqui. Barbudo. Tá, Barbudo. Eu achei ele um pouco pequeno. Eu achei. Fiquei na dúvida. Aí, eu pensei. Sabe em grosso era maior. Eu achei um pouco pequeno assim, sabe? Mas eu falei. Só pode ser. Me olhando com uma cara feia. Esse homem. Uma cara feia. Ele me conhece. O jeito que ele tá olhando, ele me conhece. Não é um homem estranho. Porque eu nunca vi esse homem. Né? Minha vida assim. Eu nunca vi. Esqueci da cara do sujeito de shopping grosso. Era a sensação que eu tinha. Era assim. Eu nunca vi esse homem. Eu só fui imaginar que era o sujeito de shopping grosso. Quando ele começou a me imitar na rua. Ele começou a andar. Do outro lado da rua. Igual eu. No mesmo passo. Aí sim. Aí eu falei. E claro. Quem que vai fazer isso? O homem que nunca me viu. Vai fazer isso, né? É ele. Claro. Só pode ser. Ele ficou no mesmo passo que eu. Ele tava fazendo a Ikido comigo. Tá? Isso. Era como se ele mandasse uma mensagem. Sou eu. E eu fiquei com raiva, né? Porque ele ficou me encarando. E eu falo. Olhando. Nossa. Quem é esse homem? Ele começou a me irritar. Esse aí. Sabendo que ele me irrita. Tá? Ele começou a me irritar bastante. Quase que eu tirei a máscara e chamei a atenção dele. Tá? Assim. Eu tava muito irritada com ele. Tá? Imitando. Quem é ele que ficou olhando pra mim na rua? Mas é ele. Ele é um homem apaixonado, né? Ali eu percebi. Ele não é apaixonado. Não sei se ele que sabe em você. Se você tá com raiva, você não percebe isso. Né? Mas hoje... Sim. É um homem apaixonado, claro. Até hoje, né? Impressionante. Ele. Ele. Esse homem. Eu fiquei cismada. Falei. Gente que sumiu. Ele sumiu, tá? Eu fui lá onde ele tá. Ele sumiu. Não sei o que ele fez. Eu ainda atravessei a rua pra ver onde ele tava. Onde ele ia. Ele sumiu. Ele ia assim. Eu sei que o que ele faz. Eu não sei o que ele faz. Eu tenho umas habilidades que eu não sei ainda direito o que ele faz, tá? Aí eu deixei. Fiz minhas coisas e tal. Falei cismada, tá? Falei, quem é esse homem? Aí eu tava subindo. Ele me seguiu. Não sei como. Ele seguiu. Ele subiu junto comigo. Na mesma rua. Quando eu vou atravessar a rua, tá ele lá. No semáforo. Falei, é possível que esse homem tá aí. Eu fiquei cismada. Eu voltei assim. Eu olhei dentro do carro. Só que eu não sabia. Eu não tinha certeza. Será ele, tá? Mas eu tinha certeza. 99%. Só pode ser. E ele com aquela cara. Aquele sorrisinho. Só que eu. Eu achei que ele tava tentando me intimidar. É, porque você sei que só vem grosso. Ele não sabe. Ele não sabe chegar no manhã, tá? Ele olha pra você. Ele jogava pra mim como se ele pudesse me intimidar. Tipo, dizendo assim. Eu pensei assim o que ele tava dizendo. Você me criou o problema no Aikido. Agora eu quero que... Eu pensei que ele ia me atropelar, inclusive. Porque ele tava bem assim. Na hora que eu tava esseitado. Eu fiquei receosa. Não com medo, né? Eu achei que esse cara vai querer se vingar de mim agora. Eu achei que esse cara vai querer se vingar de mim agora. Ou seja, sabe em grosso. Vai querer se vingar de mim. Porque tem raiva de mim, né? Isso é, sabe em grosso. Ele tem raiva. Não, eu acho divertido ele ter raiva. Não me preocupo com isso, tá? Ele errou. Quem deveria ter raiva dele sou eu. Foi ele que errou, tá? Eu só respondi. Então, mas ele é tão... Ele não tem empatia. Então, ele joga a culpa no outro do que ele fez. Ele faz gaslighting. Ele é bem cruel. Bem perverso com mulheres. Bem cruel, tá? Comigo não funciona. Porque eu sei quem é a vítima e quem é o culpado, tá? Eu não tenho dúvidas, né? Então, ele... E ele é uma coisa estranha, esse cara. Ele pegou... Ele abriu a janela daquele carrinho preto. Ele depois amonzou, né? Assim, em cima do... Do teto do carro. Ele ficou de pendurado na janela. Eu nunca vi isso. Como se ele falasse assim... Sou eu. Sou eu. Ele queria que eu visse ele, tá? Sou eu. Então, foi muito engraçado, né? Eu falei... Nossa, que cara louco. Aí eu falei... Não, só pode ser ele. Ele ficou olhando. Ficando olhando pra ver onde eu tava. Eu saí correndo pra cima. Falei... Nossa, esse homem vai me seguir. Porque eu não entendi. Na verdade, eu não entendi que ele era um homem apaixonado. Eu achei que ele tava tentando me intimidar. Porque ele é um homem que lhe chama pra brigar. Tá? É pro confronto. Então, tudo que ele faz... Eu acho que é confronto. Eu vejo como um confronto. E tá interessante isso, né? Como o relacionamento entre homens e mulheres são complicados. O cara é apaixonado. O cara não quer confrontar. Mas eu vejo... Eu tenho a imagem dele me chamando pra brigar. Pra me confrontar, tá? É isso. Então, quando eu vi ele em cima pra pegar o capô do carro... Ele tava provavelmente... Me paquerando. Mas eu não achei isso. Eu achei que tava me chamando pra brigar. É? Então, é isso que acontece com uma mulher treta. A mulher treta, ela é assim, né? Ela é desconfiada. Nunca vai achar que o homem tem boas intenções, tá? Ela vai ser chamando ela pra brigar. Eu penso assim, eu sou assim. Então, ele... Ficou olhando. Subiando. Uma coisa estranha, tá? Eu falei, nossa, mas esse Henrique São Bengoso não é assim. Ele é discreto. O que eu me lembro dele é que ele era discreto. Já estranho. Não tava assim, não tava batendo. Eu falei, homem. Mas podia ser, né? Porque um homem fazer isso... Foi muito engraçado. Eu não esqueci, tá? Foi um homem marcante, esse aí. Eu não esqueci. Que você fica, né? Quando você for um homem fazendo umas coisas estranhas assim... Você fala, pô, o cara é autêntico, né? Eu não esqueci mais esse cara. Eu queria saber quem era. De verdade. Porque eu fiquei bem cismada, né? Ah, vamos contar coisas assim, né? Mas é assim, mas é assim. Ah, entre homens e mulheres. O dojo é o mundo. O dojo vai reproduzir o mundo. Tá? Então, você tem que entender que você não tá protegida lá. Você está no mundo. Você tá no meio de homens. E os homens têm um olhar muito estranho pras mulheres, tá? É verdade. Eles são muito oportunistas e interessados. E eles vão tentar te manipular. É isso. Esse Henrique Sabem Grosso tentou me manipular o tempo todo. E ainda tenta. De uma certa forma, ele conhece e consegue, né? Porque ele percebeu que eu gosto de brigar. Então, é isso que ele faz. Ele veste essa maquiagem de treta pra não me atrair. Porque ele sabe que assim, ele atrai minha atenção. E é verdade. Porque ele quando olha pra mim, ele tá me chamando pra briga. É isso. É isso. É engraçado. Até, gente. Até, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.